Música Num jogo emocionante, o São Paulo vence o Flamengo na cobrança de pênaltis e é campeão da Supercopa da Libertadores. Certa da vitória, a torcida fez a festa antes da bola rolar. Dançar nas arquibancadas, agitar as bandeiras, cantar o hino. Tudo parte de um ritual que o torcedor são paulino faz com fé, orgulho e entusiasmo. Um espetáculo que permitiu até a recriação de balões tricolores fora de época. Nessa noite de festa, a torcida teve muito o que aplaudir. São Paulo e Flamengo fizeram um jogo inesquecível. 90 minutos de pura emoção que Renato detonou na cobrança deste escanteio. O Flamengo na frente não ficou só na defesa. A ambição de fazer mais um ficou clara na linda virada de Renato. E foi também nos pés de Renato que o Flamengo teve a bola do jogo. E o São Paulo, que não levou, acabou fazendo. Uma linda troca de passes, um golaço de Leonardo. O São Paulo no ataque mais uma vez. O inesperado lançamento de Zete deixou o Miller na cara de Gilmar. Lançou como um jogador de meio campo. Partiu o Miller, botou na frente. Gilmar cai para a defesa. Frente a frente com o goleiro não foi privilégio só de Miller. Nélio também teve a sua grande chance. Olha o Marcelinho, o lance é bom para o Nélio. Olha a chance do gol, Nélio bateu. Zete! Quem não perdeu a vez foi Juninho, o substituto de Cerezo. Olha a enfiada de bola, olha a chance. Gilmar aqui, frango! O jogo, que já parecia tricolor, ganhou novas cores no empate de Marquinhos. Lá vem Flamengo, Marquinhos arriscou, bateu, gol! É do Flamengo! E tudo ficou ainda mais indefinido com as oportunidades que o São Paulo desperdiçou. Olha o São Paulo, a chance, Gilmar! Miller é quem domina, faz o toque para o meio, partiu o Miller. É do jeito que ele gosta, bateu, cruzado, olha o gol, perdeu! Iguais em talento e raça, São Paulo e Flamengo foram condenados a enfrentar a difícil decisão por pênaltis. Momento que exige frieza, concentração e, por que não, muita fé. Fé que faltou a Marcelinho do Flamengo. Ele acertou a trave e deixou o São Paulo em vantagem. Partiu o Marcelinho, pé direito, bateu na trave! Miller cobrou bem o último pênalti e deu o título que faltava ao São Paulo. É o lance do jogo, o Miller partiu, bateu, gol! Do São Paulo! Miller na cobrança de Deus! Música 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 Música